Eu sou um cara que eu tenho muita vergonha de falar essas coisas. Mas você, nunca teve tabu? Assim, mesmo antes? Você sempre conversou abertamente, sempre falou de sexo? Até... Eu era gerente de loja, eu ensinava as meninas a dar o rabo. É isso! É isso! E elas perguntavam pra você? Porque a mulher... A gente acha que mulher não fala. Fala. E fala bastante. E você chegava pras meninas lá, as meninas tinham essas dúvidas? Tinha, tinha. A gente, às vezes, comentava. Eu falava, meninas, aprenda a dar o rabo, que é o que os homens gostam. É o que eles querem, pô! É o que eles querem. É claro, tem homem que não gosta, viu? É? Quem? Opa! Tem homem que fala que a mulher não precisa se submeter a isso. Mas ele não sabe se ela quer. Exato! Alguma das meninas veio te agradecer por alguma experiência positiva, assim? Sim, eu ensinei até comprar o creminho certo, tá? Nossa, meu namorado só pede lá agora. Abreu a porteira. Falei, agora, Fihá, você pode ter certeza que ele não larga mais de você. É, é isso. E, na verdade, então, ela já queria tentar. Ela já queria, mas ela tinha medo e pouco que tentava, achava que doía e tal. Eu falei, calma, eu vou te ensinar certinho. Então, vamos lá. Agora, a gente sempre fala do telecurso do Pagode de Ofensa. Sim. Como seria... Telecurso. Telecurso. A menina chega pra você e fala, me ensina a dar o boga. Como que você ensinaria o ânus? Desculpa, o ânus. Como que você vai ensinar a menina agora? Aqui a câmera é a menina. Bom, pra quem vai começar agora, né? Do zero. Do zero. Tem a pomadinha certa, que ela dá uma pequena anestesiada. Que pomada é essa? Ai, eu não sei o... Ela vai na casa lá de... Sex Shopping? Sex Shopping, que ela vai achar. Tá, tá. Não sei o nome direito, mas é a pomadinha do ânus. Perfeito. Aí, ela passa uns três minutinhos antes. E, é claro, o homem tem que entender que lá é um lugar mais apertado. Sim. Ele não vai chegar destruindo, porque eu falo pra você, dói no começo. Tá? Dói. Porque é um músculo, né? O negócio tá ali, o vinter vai dando a travada. Sabe quando parece que dá aquela dor de barriga horrorosa? Ah, é esse sentimento? Nossa Senhora. Deus, vai morrer. É, desse jeito. Mas, a pomadinha dá uma ajudada. Tá. É claro, se o cara tiver um pau mais ou menos, não vai doer tanto. Agora, se for já uma grossa... Uma lata de goiabada. É melhor ele começar a abrir com os dedos, né? Sim. Mas, é claro, toda mulher precisa de um incentivo a mais aí. É começar a massagear pepequinha, faz uma massagem boa. É, dá... Preliminares. Isso. Preliminares. É. E, aos poucos, ele vai enfiando atrás. Que vai entrar de boa, porque a mulher vai ficar excitada. Então, quanto mais a mulher estiver excitada, o ânus vai abrindo. Ela relaxa. Ela relaxa. O importante é deixar ela relaxada. Relaxa. E aí, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Agora, tem homem que já quer enfiar com o todo, né? Afobar. Vai, Lelé. Aí, já não dá certo. Tá bom, gente. Eu tô anotando aqui. Já teve alguma vez que você arregou? Você falou assim, o cara foi fazer, você falou, não, meu avô. Nunca. Nunca pediu arrego? Não. Nunca? Você, tipo, tranquilo. Pode vir com a ferramenta que for. Você acha que se tiver o quê de bengala, vai de boa? Tem pessoas que já estão me procurando e perguntam assim, viu? Mas se aguenta tanto centímetro, grosso? Eu falei, aguento. Não tem problema nenhum. Você tem noção do maior que você já... Não é mais grosso que isso. Não é grosso que isso? Gente. Se homem não tem um pinto, tem um cone. Dá certeza. Se pintar de laranja, foi na rua. Qual? Tranquilamente. O que é isso? Oi.